Bom dia! Que dizer desse encontro que o Por Onde Foi organizou. Eu ainda estou assim revivendo ele, assistindo os vídeos do encontro nos outros canais. Decidi até dar um corte na sequência dos vídeos que eu estou postando. Emotivado, esse clima tão contagiante que rolou nesse encontro. Eu quero agradecer aqui todo o carinho das pessoas que tiveram no meu carro, ali na minha barraca, que vieram conversar comigo, que perguntaram a respeito, a respeito das viagens, as dúvidas que tinham. Mas confesso a vocês que eu estava muito mais tiete dos outros canais. Eu comecei a idealizar tudo o que eu queria para poder fazer as minhas viagens. O Livre Partido é uma das fontes de inspiração. O negócio é salve, salve, nação viajera. Salve, salve, nação viajera. Estamos na verdadeira nação viajera aqui, nesse encontro com... Cara, tem muita gente. Isso aí, criativa pra caramba. Olha esse Xara Picasso. Fiquei babando no esqueminha que ele fez. Vamos mostrar aqui, porque vai ter um vídeo especial para o canal desse Picasso aqui. É um Picasso Home. Picasso Home. É de Picasso pelo mundo. Fica até bacana. A Mari aqui. Manda um salve, salve, nação viajera também. Salve, salve, nação viajera. O Norte ao Norte, velho. Eu lembro até hoje o dia que apareceu para mim, consumidor de YouTube, o vídeo da Doblosa, o tour da Doblosa. O Norte, a travessia da Balsa, o início da viagem dele. Algumas cidades que eles passaram, eu fiz questão de passar depois, quando eu fiz a minha viagem. O Luiz e a Elka, pessoas nota 10, velho. O Luiz saiu de lá, meu melhor amigo, meu melhor Luiz. Um abraço, velho, nesse seu coração aí. São pessoas assim, de coração aberto. Adorei conhecer o Joel. Joel, a gente conversava muito, muito. E nunca tinha... E ele mora aqui em São Paulo e a gente nunca tinha se conhecido pessoalmente. Foi pra mim, foi muito especial encontrar o Viralacombe lá. Boutique de garagem também. Do porquê que vocês montaram a Kombi, né? A ideia foi por conta... A gente não conseguiu mais viajar sem ele, porque ele conversou na de madrugada. E aí eu falei, se a gente montar uma Kombi e poder viajar com os cachorros. E aí foi isso. A ideia foi principal e aí a gente decidiu. Por isso que é o Viralacombe. Porque na verdade, foi pra viajar com eles. Geralmente quem convence é o homem, né? Ah, sim. É, esse tipo de aventura, de construção homem... No caso é o Chico, né? É, no caso, queimando em casa é o Chico, né? Então, mas aqui surgiu o Viralacombe. Nossa Kombi... Não é uma Hilux. Não é uma Hilux. É uma Kombi, mas se colocar uma corrente aqui no pneu, fica tracionada. Viram praticamente um 4x4. Ah, é? Tem lixo? É... Mas aí não tem a potência de um 4x4, né? Não, imagina. Pois primeirinha ali é quase uma reduzida, hein? Vai embora. Ele tá me enganando? Tô não. A corrente faz milagre. Eu não acreditava. Agora eu não acredito. Não, em Gonçalves, vocês iam ter subido aquela ladeira lá, hein? Se tivesse corrente. Mas a gente... Ah, tô confundindo? A gente patinou no... É, iluminado a gente... Na merda. Eu não ia falar, né? Mas ela quis falar. Acerto, acerto. Foi... Foi... É, tá certo. É isso mesmo. Não, o pior é que a gente não subiu com a Kombi, mas a gente subiu a pé, né? Com os cachorros, pisando. Era assim... Era só... Merda! É com licença. Isso é legal. A gente sabe que não pode ir... Onde tem merda, não é melhor. É melhor não ir de Kombi. Toda essa união aí, de todos esses canais. Pessoas de verdade. O Marcos e a Nath. O que vocês veem nos vídeos. O Marcos e a Nath são exatamente aquilo. Essa pessoa... Essa pessoa divertida, brincalhona, pra cima, alto astral, né? O Vambora, né? O Vambora, quando eu descobri o canal dele, eu fiz uma mega maratona no canal do Roger, né? A Bebete e querendo conhecer. Porque você sempre tira de algum canal alguma curiosidade que você consegue usar, que você consegue adaptar. Alguma sacada, alguma solução que a pessoa deu. Por isso que quando eu filmo meus vídeos, eu tento já ir direto na solução. Que é pra facilitar o caminho de vocês. Porque eu tinha essa dificuldade. Eu ficava procurando nas entrelinhas, nas vírgulas de todos os outros viajantes. Uma solução que ele deu. Uma coisa que ele utilizou. Que podia servir pra mim. Vou tentar aqui. A própria Nath, do Por Onde Eu Fui, falou. A gente tava se divertindo tanto. Que a gente até esquecia de gravar. Aí você pega um mega encontro desse. Com inúmeros viajantes solitários. Carentes. Carentes de ter companhia, parceria na viagem. Então, todo mundo que tava lá, era todo mundo na mesma vibe. Era todo mundo na mesma pegada do Overland. Na mesma mentalidade minimalista. De que se consegue viver com pouco na estrada. Que não precisa ser tanto. Que tudo que a gente precisa, cabe num carro. Ao Marcos e a Nath, do Por Onde Eu Fui. Eu só tenho a agradecer essa oportunidade aí de ter participado desse encontro. Então, segue aí. Mas não tem gosto de cachaça. Tem gosto do quê? Ah, mas eu prefiro cerveja. Eu também, mas o que é? Tem gosto do quê? Tem gosto de pinga com tutti-frutti. Não. É fruta, cara. Olha o que é. Banana. Ah, é banana, é verdade. Tem gosto de banana mesmo. É banana mesmo. Eu não falo com esse aí. Pode ir, porra aí. Eu não fui, porque toda hora que eu vou, tem alguém com você lá. Vou esperar, vou depois. Não, pode ir. Eu não falo com esse aí. Eu não falo com esse aí. Mas não, perfeito às vezes. Eu não falo com esse aí. A lavoura viajava e devemos só nascer É o tacho do Rodrigo no pilote do Godói, né? Quem conhece o Godói, esse que é o Godói, é o famoso Godói da Kombi Joaninha O cara é o Masterchef Eu passei o tacho hoje pra ele Hoje é pelo meu comando o tacho É nóis Olha o tamanho da espátula da criança Tacho, as pessoas tem curiosidade de saber a respeito desse tacho Esse tacho do Rodrigo, da família Piluá É um disco de trado ou de arado, não sei dizer ao certo Mas é um disco Ele põe em cima do fogão e bora lá Dá um panelaço de comida coletiva Como que a gente combina isso? Cada um traz um tanto de linguiça Beio, filé de frango, carne, pode ser alcalde, filé, alguma coisa assim O pessoal pica tudo Junta dentro do tacho, tem toda uma sequência lá de fazer e tal Que o Rodrigo é que sabe Mas a história do coletivo De cada um trazer um pouco e juntar tudo ali É meio que um junta panela É um rango coletivo Meu, eu não tenho palavras pra descrever Essa já é a segunda vez que eu acampo com a família Piluá O primeiro acampamento foi assim, num nível menor de pessoas Não perdeu em nada, em união Essas pessoas se abraçam Essas pessoas estão junto ali Cozinham junto Bebem junto Dão risada junto Se divertem junto Espetacular, espetacular Esse tipo de De módulo de acampamento Enquisião Ficada-me, ficada-me, ficada-me e lieber De lua lata Nossa, ela é o velocirador E não é a duvela O que é que vocês estavam no peixinho de aniversário? O que é que vocês estavam no peixinho de aniversário? O que é que vocês estavam no peixinho de aniversário? O que é que vocês estavam no peixinho de aniversário? O que é que vocês estavam no peixinho de aniversário? O que é que vocês estavam no peixinho de aniversário? O que é que vocês estavam no peixinho de aniversário? O Roger, velho, que cara espetacular, simples, que coração, que pessoa, que vibe, velho, que esse cara tem que... De dividir as coisas, já abriu a bebete, já foi tirando um monte de instrumento, pandeiro, violão, já foi se enturmando, já foi tocando, cantando... Velho, essa festa foi perfeita, não tem o que pôr nem tirar... Assiste aí um pouco do que foi isso daí... Rolou uma banda youtuber, mano... Pense você que depois que acabou esse trecho que você viu de banda youtuber, mano... Que acabou... Acabou ali onde tava naquele pedaço iluminado... É... O Luiz foi chegando, as outras pessoas foram chegando... Até o Gui Toledo tava lá, mano... Era um Gui Toledo genérico, mas tá valendo, mano... A zoeira... O que vale é a zoeira, né... Desculpa aí, Gui Toledo... O real mesmo, de verdade, mas... O Gui Toledo genérico divertiu bastante a gente lá, hein... Foi muito bacana... Ele tinha até a namorada dele, que era a Janaína Makeup, hein... Desculpa a Jana também... Mas foi divertido, foi bacana... O pessoal lugou pra caramba eles lá... Mas eles entraram na vibe... O Gui Toledo, ele parece mesmo com você... Assim, um cabelo e tal... Ejeitão... Vem me dar... Um bom sentido pra viver... E cantar a noite... E quero ser feliz também... Carregar nas águas do teu mar... Deseja falar tudo o que fez... Com... Andou na prancha... Cuidado pro baramba te pegar... Andou no sangue... Andou na caixa... Cuidado pro baramba te pegar... Tum, 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 tum... Andou na prancha... Cuidado pro baramba te pegar... Hã, hui, 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 etc J Pres выпускitas do nosso departamento E para de reforçar o dedo Lá o filho de Deus Ele se deu para é fácil! Vai câg Beta para olhá! Vai cá eu, vai cá eu! Vai Clogoros! Holí, Holí! Solta-se com o pulmão! Nossa senhora começa a torcir... Vem, valho, valho, valho. Sem treinar o voto, vem no rosto. Obrigada. Hoje a noite aqui na selva que dorme é o leão. Hoje a noite aqui na selva que dorme é o leão. Hoje a noite aqui na selva que dorme é o leão. Haku na matata. Hoje a noite aqui na selva que dorme é o leão. Oh, coitado, foi tão cedo. Eu que livre, eu tenho medo. De pendurado, uma cruz. Eu não soube, já vai ficar. E nós não vai ficar. Não, não, não. Já não ainda bem. O cara tava gravando e falando já não ainda bem. Eu não quero ser prefeito. Pode ser que eu seja eleito. E alguém pode querer me assassinar. Eu não preciso ler jornais. Medir sozinho eu sou capaz. Não quero ir de encontro ao azar. Pai, não quero provar nada. Eu já servi a pátria amada. Todo mundo cobra minha luz. Minha luz. Minha luz. Coitado, foi tão cedo. Deus me livre, eu tenho medo. Doei de mim curado, uma cruz. Eu não sou besta. Eu não sou besta pra tirar a onda de herói. Sou fascinado. Eu sou cowboy. Sou cowboy fora da lei. Procurando o crime. Só existe hoje. Eu não sou besta. Eu não sou besta pra tirar a onda de herói. Sou fascinado. Sou cowboy. Com o boy fora da lei. Com o branco que diz. Só existe luz de mim. E quem quiser viver aqui. E pra mesmo olhar com você. Andale, andale. E aí, irmão. E aí, irmão. Onde estás? Tem que tocar o seu agora. E aí, irmão. Tchau.